Recentemente eu coloquei uma série de vídeos aqui no canal sobre a história de Portugal e o pessoal falou pra mim nos comentários que os vídeos que eu peguei não estavam lá muito precisos e que tinha muito erro histórico e falaram pra mim que o canal do Imperius AD tinha vídeos melhores contando essa história. Então é isso que eu vou conferir aqui, afinal de contas, como você sabe, meu amigo, eu sou historiador e eu quero entender as diferenças aí das versões das histórias de uma pra outra, tive alguns comentários aqui bastante, como eu posso dizer, polêmicos, visões diferentes históricas entre brasileiros e portugueses que eu não vou comentar aqui hoje, a gente vai focar mais no vídeo do professor Tiago aqui e vamos ver o que que acontece, o que que ele fala, quais são as diferenças com os outros vídeos e vamos deixar esses comentários pra uma outra oportunidade. Mas eu fiquei bem surpreso com algumas coisas que eu li. Caso você ainda não me conheça, muito prazer, meu amigo, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Johnny, sou músico, professor e historiador e vou trazer pra você nesse canal aqui tudo que é culturalmente relevante, sempre tratando todo mundo com muito respeito, certo? Preconceito aqui também não existe. Se você quiser, faço o convite também de você me seguir nas redes sociais, o Johnny do Carmo está no Instagram e no Facebook e por lá também você pode deixar os seus pedidos, certo? Até pelo Paypal também, se você assim desejar, pode fazer, tá bom? Agora vou te pedir um favorzinho antes da gente começar o vídeo, vou pedir pra você clicar no botãozinho de Raipá que tá aparecendo aí embaixo aí do ladinho dos comentários aí se você estiver assistindo pelo seu telemóvel, pelo seu telefone celular, não sei de onde você estiver, clica aí pra mim que isso ajuda demais o canal, o engajamento do vídeo vai lá pro alto. Mas agora, meu amigo, se prepara aí que a gente já vai começar, vem comigo! Eles foram os primeiros a navegar os oceanos e mudar a história da humanidade para sempre. Uma jornada mortal que nenhuma outra nação ousou começar. Mas que transformou um pequeno e pobre país da Europa no primeiro império global, colocando seu nome e legado no eterno panteão da história mundial. Então, cavaleiros, essa é a história de Portugal. É legal que os vídeos do Tiago, ele é bem didático, é muito visual, ele tem um apelo visual, uma característica, uma identidade muito grande, né? Já assisti alguns vídeos dele, não esse, já assisti alguns de outras histórias dele contando, né? Inclusive, já usei, inclusive, na minha escola lá onde eu dou aula, dos meus alunos, alguns vídeos dele, né? Eu acho bem interessante, ele tem uma linguagem que é de fácil acesso pra adolescente, inclusive, então ele torna essas histórias muito importantes e a montagem do vídeo dele também é muito boa, né? Ele tem um encontro com uma equipe de edição muito legal. Mas você sabe que eu também conto que a edição aqui da Muvol também é bacana, hein, meu amigo? A Muvol faz uns vídeos aqui pra mim, eles que cuidam das minhas edições e fazem um trabalho bom. Pode ajudar você também, viu? Fica esperto aí, você tá precisando de uma edição no seu vídeo aí pra ajudar a dar uma alavancada nas suas redes sociais, pra fazer o pessoal conhecer melhor a sua marca, a sua empresa, chama a Muvol, tá bom? O link tá aqui na descrição. Mas agora vamos voltar aqui pra história de Portugal, meu amigo, vamos lá! Gosto dessa abertura aí, ó. Pegada, hein? A gênese de Portugal começa aqui, no ano 1000 AC, com eles, os Celtas. Estudos recentes indicam que os primeiros Celtas surgiram aqui, Portugal, e daqui foram pra esse monte de lugares aqui, e fizeram esse monte de coisas aqui, e os Celtas Portugais mais conhecidos são os Lusitanos, Galaicos e Côneos. Portugal tinha Celtas, mas também tinha Gregos e Fenícios, colônias de Gregos e Fenícios, gente boa, feliz, guerreira, mas eles querem ouro, eles pegam ouro, muito ouro. E assim eles vivem, o sol brilha, a terra gira, os pintinhos pinham, até que... No século III AC, os Romanos chegam em Portugal. Eles querem briga, e com eles, os Cartagineses, os Brabões do Mediterrâneo, filhos dos Fenícios. Os Romanos quebram os Cartagineses. O ouro, que era dos Celtas, que era dos Fenícios, dos Gregos e dos Cartagineses, agora era de Roma. Os Romanos avançam, conquistam tudo, quase tudo. Porque os Celtas tinham ele, o Highlander, o Pastor de Unicórnios, o Vingador Lusitano, Viriato. Mas depois de um século de guerras, eles caem e os Romanos vencem. Esse canal, cara, ele fala de uma forma assim, bem simplificada. É claro que a gente não vai levar em consideração as diferenças, a característica dos desenhos, porque é uma linguagem pra chamar a atenção da galera mais jovem. Mas isso acaba hipnotizando a gente também. Ele conta de uma forma muito interessante e até muito bem-humorada a história, né? Eu gosto. Eu particularmente gosto. Eles criam uma cidade romana, a Cidade Romana, aqui, e chamam de Porto Sky. Que significa Porto Belo, ou Porto Quente, ou Cais do Porto, ou Porto Alguma Outra Coisa, mas que um dia Cavaleiros se tornaria esse nomão aqui, Portugal. Os Romanos levaram ouro, mas deixaram a língua, lei, religião, arquitetura, agricultura e cultura que marcariam pra sempre o povo e território português. Mas Roma cairia no século V e Portugal sofreria uma outra invasão. Dos bárbaros germânicos, principalmente dos suevos e visibugos. Eles destruíram tudo, menos isso aqui, o cristianismo. É, o cristianismo é uma parte muito importante da cultura portuguesa. Isso é muito característico e a gente estuda muito isso no Brasil também, né? Até porque o Brasil também faz parte desse mundo cristão que teve início aí na época do Império Romano, né? Claro que Jesus não era romano, Jesus era judeu e tal. Mas a gente sabe muito bem a influência que essa religião teve e como ela se espalhou por todo o Império Romano e as marcas que ela deixa aí em todo o território em que os romanos passaram. Agora os bárbaros eram cristãos, mas os suevos eram um pouco mais cristãos que os visigodos que invadiram os suevos porque eram mais cristãos que eles. E assim eles viviam, brigavam, guerreavam, invadiam e lutavam até que de repente... Eles fizeram as pazes e ficou tudo bem. No século VIII, uma invasão quase infinita de mouros e árabes tomam a Península Ibérica de assalto, deixando os cristãos sem chance de reação. Eles tomam tudo menos essa região aqui, o Reino das Astúrias. Todo o resto era do Califado Omíada, que passou a chamar a Península de Al-Andaluz. E com os muçulmanos, os cristãos só tinham 4 opções. A eles podiam virar muçulmanos e ficar de boa, B podiam continuar cristãos, mas eram obrigados a pagar uma multa por isso, C podiam ficar com raiva, não pagar essa multa e serem mortos ou escravizados, ou D podiam ficar com raiva, não pagar a multa e partir pra porrada. E agora? Qual das 4 opções os cristãos escolheram? Vote nos seus telefones! É legal, essa característica engraçada, assim, bem humorada dos vídeos do Thiago é muito bom, cara. Isso é uma baita sacada e, pelo menos na escola, né? Esses vídeos fazem muito sucesso, apesar de, às vezes, ele usar umas linguagens um pouco, assim, chulas, né? Sabe? Um palavrãozinho aqui ou ali. Mas isso, pra mim, né? É o menor dos problemas, sabe? Não tem problema nenhum. É... A linguagem dele é super fácil, né? Tanto que esse vídeo também é muito... Deu pra perceber aqui que ele é muito mais simplificado do que a outra série dos vídeos que a gente viu sobre a história de Portugal foi no canal Globalizando Conhecimento, né? A gente vai anotando as diferenças aí, né? Tanto que lá também são três vídeos, aqui são só dois, né? E vai ter mais um aqui. A gente vai conferir a segunda parte desse vídeo aqui na próxima semana, então já marca aí na sua agenda, meu amigo. Separa um tempinho aí pra ver o próximo vídeo aí, que vai ser muito bom. Mas vamos continuar aqui! Com licença, posso ver a opção B de perto? Claro! Fique à vontade! E assim começa a Reconquista Cristã em 722 AD, na Batalha de Covadonga, liderados por um rei quase mítico, Dom Pelágio. E desse reino, vários outros reinos surgiram durante quase oito séculos de Reconquista. Os reinos de Leão, Navarra, Aragão, Castelo e Galiza foram os primeiros. E o Reino de Leão tinha um condado, o Condado Portucalense, que foi entregue a Henrique de Borgonha como dote de casamento da filha do rei, Teresa de Leão. É, enquanto os caras ganhavam condados de presente de casamento, eu e você ganhamos um liquidificador que nem funciona direito. Então, Henrique, esperto, aproveita conflitos políticos e declara a independência do Condado Portucalense. Ele morre em 1112 e sua esposa Teresa assume como regente do Condado e já começa cagando tudo. Agora, ela queria unir o Condado Portucalense ao Reino da Galiza. Só que ela tinha um filho que não gostou nada disso, ele, o conquistador, o resultado da fusão de Goku, Superman, Hulk e a Manopla do Infinito. Ele, Dom Afonso Henrique. A gente passa esses vídeos da escola e os alunos acham que é sério, entendeu? Esse é o grande problema. Eles falam, professor, mas é verdade eu que o Goku... É. A gente tem que explicar, né? Sabe como são as crianças. Mas, enfim. O vídeo é muito bem humorado, é muito bem feitinho, né? Vale a pena ser. A precisão histórica do vídeo também é muito boa. O Thiago é um professor super sério, respeitado, que faz pesquisas e coloca a visão dele sempre. É lógico, nem sempre eu concordo com muita coisa que ele diz, tá? Isso tem que ficar bem claro aqui. Mas, enfim. Não tira qualidade do vídeo e ele. Não é por isso também que eu vou sair detonando o trabalho do cara, porque é bom. O trabalho dele é muito bom. São visões ideológicas que a minha, às vezes, não bate muito com a dele, mas, enfim. Isso também não é problema algum. E isso, na minha opinião, é até saudável para o debate, né? Liderando barões portucalenses, ele enfrenta sua mãe, o Reino da Galiza, na Batalha de São Mamédia, em 24 de junho de 1128, na cidade de Guimarães, no norte de Portugal. Dom Afonso Henriques expulsa sua mãe e se torna o novo Conde Portucalense. Mas, 11 anos depois, ele se tornaria um herói português. Na lendária Batalha de Ourique, ele derrota uma esmagadora e numerosa força muçulmana. Mas, ao lado dele, estavam valentes e leais guerreiros, os Cavaleiros Templários. Eles estiveram presentes desde a fundação de Portugal, criando uma relação de lealdade com a nação que atravessaria os séculos. Com a vitória de Ourique, Dom Afonso Henriques foi aclamado Rei de Portugal, e assim, em 1139, nascia o Reino de Portugal, com a Dinastia de Borgonha. Mas Afonso ainda teria uma última glória, Lisboa. A reconquista da Península Ibérica era tão importante para o mundo cristão que ela chegou até a fazer parte da Segunda Cruzada. É aí, uma coisa que eu já tinha falado na outra série de vídeos, dos outros três. E aqui também está muito presente, inclusive, até nos balõezinhos de diálogos ali que aparecem entre os personagens, que é a história de Portugal é cheia de treta, como apareceu ali. Treta aqui no Brasil é briga, conflito. Realmente, tem muita guerra na história de Portugal, muita guerra, principalmente nessa história de formação, são muitas batalhas, chega até a confundir um pouco a gente. Eu já falei também que aqui no Brasil a nossa história é bem diferente, não tem esses conflitos tantos assim de formação, de território, enfim, a gente já tem uma história muito menos sangrenta nesse sentido. É claro que não foi também só rosas aqui, a gente sabe muito bem disso. Mas Portugal tem muito essa característica, muito forte, né, e isso que eu acho também que faz parte do orgulho de ser português, né, dessa história marcada por batalhas vencidas ou perdidas, tanto faz, né, esse caráter heróico dos personagens históricos, isso é muito presente em Portugal. Aliás, esse foi o único sucesso dela. O Cerco de Lisboa, em 1147, foi um golpe decisivo na dominação islâmica, com o ato final em 1249, com a conquista do Algarve. Era o fim da reconquista cristã em Portugal, era o fim da dominação islâmica. E Afonso III deve ter morrido rindo. Ele deixou Portugal livre dos mouros, unido como um estado forte e estável, e ainda deixou ele, seu filhinho, o primeiro nerd português, Dom Diniz I. Amante e incentivador das artes, cultura e arquitetura, diplomata, fundador oficial da língua portuguesa e da Universidade de Coimbra, uma das primeiras universidades da Europa. Em termos simples, Dom Diniz I está para Portugal, assim como Dom Pedro II está para o Brasil. Se os dois existissem na mesma época, eles iam dominar um mundo fácil. É Dom Pedro II que é filho de Dom Pedro I, ou Dom Pedro IV de Portugal, né? Ele foi o imperador mais longevo da história do Brasil. O último também foi ele que sofreu o golpe republicano. E ele é conhecido por ser um cara construtor, aquele cara que aprimorou muita coisa aqui no Brasil, que trouxe o progresso, o princípio de indústrias, ferrovias, enfim, né? Toda a tecnologia que existia de ponta na época. O telefone, ele trouxe o telefone para o Brasil ainda no século XIX, na década de 1880 ou 1870, se não me falha a memória. Então ele foi um cara muito importante para a história do Brasil também. E ele, dentre todos os gays da Europa, foi o primeiro a proteger e preservar o legado dos cavaleiros que ajudaram a criar sua nação. Os Templários. Ciente da trama do Papa Clemente V e Felipe IV de França de confiscarem todos os bens dos cavaleiros, ele desafiou todas as bulas papais que ordenavam a prisão e execução dos Templários, como a Ad Providam e a Vox Inetialisio. Os Templários estiveram ao lado de Portugal durante todos esses anos, agora seria a vez de Portugal estar ao lado deles. Depois de anos de negociações, o Papa finalmente cedeu a pressão de Dom Diniz e autorizou o pedido dele em 1319 com a bula Ad Ea Excuibus, a criação de uma nova Ordem de Cavaleiros formada por todos os Templários em Portugal. A Ordem de Cristo seria a guardiã do legado dos cavaleiros do templo e até do símbolo que foi a face desses guerreiros épicos. E essa atitude corajosa seria responsável por colocar Portugal no topo do mundo um século depois. Isso eu já não sabia, isso daí também não foi mencionado nos outros vídeos, ou pelo menos eu não tô me lembrando. Inclusive, e vem daí, né, aquela cruz de Malta, né, isso não foi mencionado não. Legal, um detalhe bacana. Mas antes disso, Portugal passaria por uma prova que testaria ao limite o valor e determinação do seu povo e que poderia mudar para sempre o destino de sua nação. Fernando I, bisneto de Dom de Niste, uma esposa, ela, a jararaca traidora de Portugal, Leonor Teles. Com a morte de Fernando, ela passa a governar com o objetivo de entregar Portugal ao Reino de Castelo. Com a maioria da população contra a rainha, o país entra em guerra civil. E pra completar o caos, o poderoso Reino de Castelo invade Portugal com tudo. Uma força esmagadora de mais de 30 mil homens tinha apenas um objetivo. A conquista definitiva de Portugal. Mas um homem seria a face da resistência de um povo teimoso e determinado. Ele, o guardião português, o arauto de uma nova era, o rimém lusitano, Dom João de Avis. Filho do rei Pedro I de Portugal, ele lidera o povo para o campo de batalha contra Castelo. Seis mil portugueses contra trinta mil castelhanos. Mas Portugal tinha ele, Nuno Álvares Pereira. O cavaleiro monstro português. Isso também foi contado no outro vídeo, né? Claro que de uma outra forma, muito mais factual, né? Sem... O Thiago, ele tem esse diferencial porque ele fala de uma forma mais emocionante. Ele sabe narrar a história de uma forma interessante, né? Mesmo assim, em 14 milhões de probabilidades, Portugal ganharia em apenas uma. Mas Portugal só precisava dessa única oportunidade. Na épica Batalha de Aljubarrota, em 14 de agosto de 1385, os portugueses exterminam as forças castelhanas na batalha mais importante da história de Portugal, e a mais humilhante dos reinos espanhóis. No mesmo ano, Dom João I é aclamado o novo rei de Portugal, dando início à lendária dinastia de Avis. Essa mesma dinastia não só salvou a história de Portugal, mas nas décadas seguintes seria responsável por mudar a história da humanidade para sempre. E muito obrigado aos Cavaleiros Apoiadores do canal! O apoio de vocês é épico! E se você gosta do canal e também quer ajudar esse cavaleiro solitário a continuar produzindo vídeos de qualidade, é só clicar no link do Apoia-se que tá aí na tela e na descrição do vídeo e se cadastrar, por favor! É isso aí, gente! Vejo vocês na nossa próxima saga e, por hora, adeus! Muito bem! Na próxima semana a gente vai conferir a parte 2 desse vídeo, que tem sim uma continuação, ele vai falar do Império Português e aí a gente vai entender um pouquinho melhor aí como que vai se desenrolar essa história na visão, é claro, do nosso professor Tiago Braga, né? Então vamos entender já já! Então, se você ainda não tá inscrito no canal, meu amigo, se você não é meu amigo oficial ainda, torne-se amigo do canal do João do Carmo clicando no botão de inscrição, não custa nada, não precisa pagar nada, é totalmente grátis e você vai ter vídeo todo dia! Não é todo canal do YouTube que tem vídeo todo dia não, viu meu amigo? Então vai colocando a sua inscrição e aciona o sininho das notificações assim, você não perde as novidades do canal, tá certo? Então aguarde, hein? Aguarde que essa história promete! E eu vou chegando pro ladinho aqui, ó, porque agora eu vou deixar você com um vídeo muito bom pra você continuar curtindo o canal do João do Carmo, tenha certeza que é vídeo legal, viu? Se você já viu, sabe do que eu tô falando e vai rever, mas se não viu ainda, ótima oportunidade pra conhecer, enquanto o próximo vídeo, o vídeo de amanhã não chega. Então muito obrigado pela presença, por ter ficado comigo até o final e fui! E aí